Fala galera, beleza? Tô aqui no Millenium Park, tá? Aqui na montanha russa que eu vou mostrar como que eu pego um brinquedo pra montanha russa Ali dá o início, tá? Com o Hernandes ali Vai soltar o play ali, vai travar o setopil e o cair vai embora. Depois eu vou lá com o Creito, né? Ele vai fazer lá o kart dele lá depois, beleza? Espero que vocês gostem e compartilhem com o grupo aí, beleza? Vamos lá O Caim já foi, ó E aí Vou aguardar galera, já ele vai... Soltar o carrinho, aí eu te mostro já Vamos lá galera, voltando, agora ele vai soltar os carrinhos Lá, ele vai apertar lá, soltou o carrinho Coisa simples, abaixou a trava Bora lá com o Cleito agora, vamo lá Vou botar o Cleito, agora é falar um pouco aí Beleza? Beleza? Só que o carro tá chegando ali só, né? Olha lá galera, ali ó, o freio que ele tá apertando, ó Entendeu? O carrinho vai surgir ali ó, olha lá Vai frear, ó E aquele ali seria o freio desse negócio aqui ó, entendeu? O pininho preto ali, a mangueirinha É coisa bem simples né galera Obrigado hein Então beleza? Se todos que vocês gostariam, vou fazer uma operação da montanha ali Tá galera? Só deixa o like e compartilha até o próximo, beleza? É isso aí, tamo junto, é nóis, valeu, falou e fui! Tá mostrando o carrinho aqui saindo agora? É um processo de novo, mano Esse é o último carrinho Esse daí é o freio daqui, né? Tá cheio É quase o mesmo processo da Brucomela Né, mano? É isso aí galera, beleza? Só deixa o seu like e compartilha, tá mesmo? Procedor do comércio que vocês podem ver aí no hotel 1 Não é muito difícil também não Né, na questão de atenção igual na Bru Né? Mas é isso aí, tamo junto, valeu, falou e fui! Tchau, até o próximo hein! Valeu! Balckari aoduam, Duty aquela Bele'rs... Não esquece que vocês querem ver Vou já ficar acessante Tchau, tchau, tchau...